Gente, gente, por onde anda essa mãe Rafaela? Toda hora que eu vou tentar conversar com ela, eu só vejo imagens assim, ó, de praia, areia. Então, vamos espionar por onde anda essa mãe Rafaela. Vamos que vamos! Esse vídeo eu estou fazendo para uma pessoa em uma família especial, que é minha família de quimbanda, amantes da quimbanda. Vou mostrar para vocês essa maravilha de paraíso, aonde eu estou morando, aonde vai ser um ponto de quimbanda, aqui no Rio de Janeiro. Samara, que deu tudo certo. Na região dos lagos, tá? Na florestinha. Vou mostrar para vocês esse paraíso. Esse vídeo é dedicado para... Ela está se organizando lá para depois vir se iniciar. Meu tata, meu tata de quimbanda, Alex, e toda a minha família na quimbanda. Que lugar lindo! Eu quero ir tocar uma matunda aí, no Rio de Janeiro. Olha isso aqui! Isso aqui é um pedacinho do paraíso do povo. Esse vídeo é dedicado para a minha família de quimbanda, amantes da quimbanda, de casa Brancos Goiás, para o meu tata, Alex, para o meu padrinho, Júnior, e toda a minha família de quimbanda. Olha que maravilha! Em breve, em breve, vamos aí, ver como que está a estrutura, como que está a sua casa, e quem sabe uma semente do tempo, chegando em Rio de Janeiro. Eu vou louvar, para saudar todos os eixos, na quimbanda eu vou louvar, salve, salve! Meu tata, meu tata!